E falando nesses babados que tá acontecendo aí, você viu agora que parece um cinema esse vídeo do Manoval com a Débora, né? E falando em cinema, já começou a produção de um filme que vai contar aí como foi o sequestro sofrido por Silvio Santos! Aliás, só tu vem sentando, aliás, só tu vem sentando, aliás, só tu vem sentando no colo do Silvio Santos. Senta, oi, senta, oi, senta, oi, 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 senta. Vocês lembram desse caso, né? Silvio Santos e a filha Patrícia Bravanel em 2001. E quem vai interpretar o dono do baú é nada mais, nada menos que o apresentador Rodrigo Faro. Olha que bacana, Rodrigo Faro já esteve com Silvio, Silvio já aprovou, né? Aceitou que ele fizesse aí o papel do Silvio Santos. Mas não é a história da vida do início ao fim, é só o sequestro mesmo da Patrícia Bravanel que parou o jornal... Olha aí, agora vocês acharam parecido? Eu não achei. Eu realmente não achei parecido, viu gente? Essa foto tá aparecendo aí de lado, né? Aquela barriguinha que Silvio Santos tem. As gravações aí, Rodrigo Faro botou, né? Vamos com tudo em ritmo de festa. Mas eu não achei parecido com Silvio, não. Não sei se vocês estão achando parecido, né? As gravações desse filme estão a todo vapor, né? E aí vocês estão vendo um pouco dos bastidores nas redes sociais que o Rodrigo postou. Mas eu realmente não achei de jeito nenhum parecido com Silvio Santos. Pode ser que ele não apareça. Porque é como a Débora Seco, que fez a Bruninha Sufistinha. Não parecia com a Bruninha Sufistinha. Quando a gente foi assistir o filme, a gente disse, tem a cara da Bruna Sufistinha. Pode ser que no filme pareça, mas aí não está aparecendo. Deve ter ganhado uma nota, viu? É a Record liberou. Olha aí, ó. Vocês acharam que parece? Não, fala a verdade, gente. Parece. Não, não achei não parecido, não. Não estou achando, não sei não. Botou aqueles dentes retos que vocês acham que tem, né? Não sei, não sei. A peruca, ajeitou a peruca. Não, 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 não. Não gostei nenhum, não. Mas o Rodrigo Faro é tão quanto apresentador, que também teve chamas da vida, né? Está passando reprisão aqui na Record TV. Ele é tão bom como ator também, que pode ser que a gente ache ele muito parecido com o Silvio Santos, né?